Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima muitíssimo obrigada por me receber aí na sua casa para conversarmos sobre temas importantes que nos trazem informação, orientação que nos trazem aí discernimento para tomadas de decisão inclusive e que segundo você mesmo tem dito e confirmado para a gente temas que abençoam a sua vida muito bom saber que nós estamos cumprindo a nossa missão chegando até você com o amor de Jesus levando até você o Evangelho de Cristo para a sua reflexão, para o seu doutrinamento ou muitas vezes para que você possa conhecer esse Cristo e conhecer o seu amor que faz diferença na nossa vida e também quero agradecer aqui a você querido semeador de boas novas que tem percebido a dimensão do trabalho que a gente faz aqui divulgando a palavra de Deus mesmo naqueles temas que aparentemente não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo mas eles sempre tem porque eles falam de amor, falam de saúde, falam de vida plena e nesse sentido eles falam sim do amor de Deus porque é isso que o próprio Deus tem preparado para a gente uma vida plena e abundante você que ora pela boas novas você que contribui financeiramente para viabilizar que nós possamos estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana levando esse amor, distribuindo, transmitindo Jesus você é total parte dessa história você é um missionário junto com a Rede Boas Novas e nós agradecemos a Deus todos os dias pela sua vida e rogamos a Ele que Ele possa te cobrir de graça e de misericórdia mantendo acesa essa chama missionária no teu coração porque o Evangelho o mundo precisa de Deus o mundo precisa do Evangelho de Deus e é nesse sentido que o programa de hoje vai conversar com você porque em todo o Oriente Médio nos últimos 10 anos foram mortos, assassinados pelo menos 100 mil cristãos isso significa que a cada 5 minutos um cristão é assassinado por conta da sua fé e essa perseguição ela cresce a cada dia e a gente fica se perguntando por que tanto ódio? por que que cristãos e muçulmanos não conseguem viver ou conviver em paz? é nesse contexto que o Cabeça Pra Cima de hoje pergunta o Islã ameaça a Igreja de Cristo? começamos com o nosso informativo e já já apresento para vocês os nossos convidados que vão nos ajudar na busca dessa resposta o Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita que atua na Síria e no Iraque e tenta tomar o poder através da instalação do caos além das questões políticas os seguidores do ISIS na sigla em inglês também se voltam contra aqueles que de algum modo criticam a religião islâmica este assunto é recorrente nos noticiários em todos os veículos de comunicação por causa da violência usada pelos defensores dessa organização eles agem promovendo invasões em campos de batalhas com o objetivo de tomar o poder e instalar as suas crenças a história do nascimento do Estado Islâmico está relacionada à crise política no Iraque que a partir de 2003 gerou a invasão do exército americano pouco depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 o Estado Islâmico surgiu de uma derivação da Al-Qaeda e segue os fundamentos pan-islâmicos isto é, a pregação do Islã em diversos países pois é, o que você acha? qual é a sua opinião? você acha que o Islã ameaça a igreja? toda essa perseguição que a gente vive nesse momento é impressionante, porque a gente estuda fala sobre a questão de ameaça aos cristãos morte aos cristãos mas você sabia que nunca tantos cristãos foram mortos quanto nos tempos atuais? talvez você não conheça esses números mas essa é a nossa realidade então, isso vindo dessa briga constante entre cristãos e muçulmanos nos leva a essa pergunta o Islã ameaça a igreja? vamos tentar responder a essa questão ou pelo menos refletir sobre ela no Cabeça Pra Cima de hoje para isso, recebo aqui no estúdio Januíma Médes ele que é licenciado em Geografia também é teólogo e mestre em Ciências da Religião e é pastor da igreja presbiteriana do Tingui em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui novamente, né pastor? isso, eu agradeço o convite isso aí é um tempo em que a gente precisa refletir sobre essa relação de cristãos e muçulmanos um tempo complicado um tempo muito complicado perfeito, também conosco a Célia Daniele Moreira de Souza a Célia é historiadora também mestranda em História Comparada pesquisadora de Filosofia, História e Sexualidade Árabe Islâmica do período medieval muitíssimo obrigada por estar com a gente sua primeira vez aqui no Cabeça Pra Cima muito obrigada eu que agradeço que abro um espaço para historiadores também virem debater esses temas que são tão importantes para a sociedade verdade, porque os historiadores eles estão aí, né de olho nessa história e buscando até respostas, explicações para toda essa evolução para o momento atual então muito bom ter vocês aqui e completa o nosso time de hoje a Andréia Fernandes a Andréia é missionária ela é também advogada, especialista no Oriente Médio e é presidente do Instituto Ecoando a Voz dos Mártires te são obrigada por estar aqui, querida prazer estar aqui e eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui na rede de TV Boas Novas porque esse é um assunto que não costuma se cogitar num mundo que está centrado naquela questão do politicamente correto tentar fazer uma crítica a uma religião que não seja o cristianismo, o judaísmo é visto como um óbvio da terra e aqui a gente vai poder falar sobre essa questão sem nenhum tipo de amarra isso é muito bom é verdade, é verdade e sempre nessa linha, né? porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala crítica você vai pra uma coisa negativa você vai pra uma observação que ela não seja construtiva mas a crítica, ela é construtiva, né? e é o olhar crítico que nos faz perceber a situação que nos faz poder olhar pra ela e ver os pontos que precisam efetivamente ser tratados e serem discutidos, né? vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do surgimento do islã porque talvez isso nos ajude a entender o contexto atual entender o momento atual foi falado um pouquinho no informativo mas como é que surge o islã? é, o islã surge é, o volto do ano 610 nasce, 622 exatamente 622 né, começa o islamismo e o islã, ele nasce de alguma forma já conhecendo as duas grandes religiões que é o judaísmo e o cristianismo e Maomé, na verdade além da questão religiosa que é destacada no Alcorão e no Hadid Maomé também foi um homem de visão porque os árabes eles precisavam estar unidos eles, eles eram olhados sempre de uma forma diferente tanto pelo cristianismo como pelo judaísmo e ele percebe isso, né? de uma forma simples mas que acaba conquistando toda aquela, aquela região o islã não nasce guerreando contra o cristianismo e o judaísmo mas na verdade ele já nasce pensando mesmo talvez naqueles que estavam ali não tinham essa ideia já nasce pensando em se desenvolver porque o próprio Muhammad de Maomé ele teve um problema sério quando começa a praticar o islamismo aquilo que ele entendia de Alá porque ele era contrário à adoração às imagens e outros deuses e ele tem um problema na própria terra dele com a própria tribo dele assim se pode chamar e depois ele sai e aí acontece tudo isso e o islamismo vai realmente se solidificar com os posteriormente com os califas que vão surgindo depois, né? mas o islamismo nasce já vendo que estava sendo sufocado que precisava dar um apoio àquele povo para que aquele povo pudesse entender que eles também eram filhos de Alá é interessante também comentar que nem todo mundo sabe que Alá na verdade é um nome árabe para Deus às vezes as pessoas associam os muçulmanos eles cultuam Alá e consideram como se fosse um Deus diferente isso é interessante pensar que o islamismo o islam ele vem na verdade como uma espécie de complementação do cristianismo tanto que o último profeta do islam antes de Mohammed é Jesus Cristo e eles na verdade tem a ideia que eles estão a última palavra a última revelação que vai realmente consolidar todo aquele projeto que seria desde o início de Abraão para a salvação da humanidade e quando surge o islam ele tem um caráter muito mais realmente religioso dizem até tem umas teorias que o islam ele é uma leitura de um evangelho apócrifo de Barrabás esse evangelho apócrifo que dá o sedimento cristão para o islam porque naquela região da península arábica os evangélicos apócrifos eles circulavam bastante por isso até a visão de Jesus dentro do islam é diferente do cristianismo ele tem uma visão ele é mais um profeta mais homem ele não tem um caráter divino e depois o islam para realmente para se estabelecer ele realmente se associa ao campo político e antes mesmo de vamos dizer que funda a religião que ele depois vai para Medina que inicia a religião e quando ele retoma a Meca ele retoma a Meca por meio de guerra ele guerreia com as tribos locais politeístas então e realmente como Mohamed morre a expansão do islam também é feita através da guerra e aí vem a parte interessante em relação ao islam conforme o islam se expande com os califas realmente aqueles que são politeístas eles são forçados a conversão ou eles são mortos agora quem é o povo do livro que seria os judeus e os cristãos eles não são forçados a conversão eles são aceitos dentro da sociedade até porque existem algumas partes do Alcorão que podem ser consideradas que no juízo final do islamismo os cristãos e os judeus vão ser salvos também eles não precisariam se converter mas isso é um é uma coisa assim um pouco difícil às vezes aceita às vezes não e nesse sentido o cristianismo por um bom tempo dentro do seio do islam ele é bem aceito na verdade quando começa mesmo a ideia de martirização dos cristãos que seria o que a gente discute hoje mas é quando começa o sentido da apostasia quando entra para falar mal de Mohammed Mohammed que é uma coisa que está acontecendo especialmente no Irã hoje em dia verdade bom existem vários equívocos quando a gente fala da questão do mundo muçulmano até porque a gente quem está no meio acadêmico sabe que a Arábia Saudita o mundo muçulmano tem investido milhões para trazer essa visão do islam pois bem falar que os cristãos foram bem aceitos no mundo muçulmano não é uma excrescência porque se a gente for ver a questão de estudos de quantos durante 1.400 anos sem tirar os novos números quantos cristãos foram mortos 60 milhões quantos budistas foram mortos 80 milhões ou melhor 10 milhões quantos hindus foram mortos na Índia foram 80 milhões e quantos africanos foram mortos foram 120 milhões total 270 milhões nem as cruzadas e a inquisição que todo o meio acadêmico utiliza para dizer eles são vítimas do homem mau do homem branco do europeu mataram segundo alguns estudiosos 200 mil pessoas a Bíblia alguns dizem que matou ao todo 2 milhões e meio se não pegar a questão de Noé então sim a questão da violência é endêmica não tem o que se falar em relação às conquistas e os judeus os cristãos viviam como dim cidadão de terceira categoria de terceira classe mas vamos entrar então a questão de Muhammad quando Muhammad começa a fazer a sua pregação ele durante 13 anos ele ganha só 150 almas ali ele forma o chamado Corão de Meca que é aquele que era a princípio pacifista quando ele vai para fala-se Medina mas era Yatrib tinha um tribo judaico ricas cultas ali e ele vai para Yatrib e ali ele se coloca como um líder ele se levanta como um líder eu tenho que ser rápido líder político religioso e militar a partir daí surge o chamado Corão de Medina esse Corão que está todo fundamentado em violência e que infelizmente é o que está pairando hoje sobre a terra como uma ameaça então o importante que muitas pessoas não entendem é que para você falar sobre o Islã não pode falar sobre o Corão o Corão é o livro sagrado que dita 14% apenas 14% da doutrina islâmica ou seja o que Allah teria falado 14% você vai fazer vai estar ali na doutrina e os 86% são ditados pela Sari ou pela Sira que é uma biografia de Muhammad e também pelo Hadith que são os relatos dos companheiros de Maomé que é chamada tradição islâmica então o comportamento de Maomé fundamenta 86% daquilo que a gente conhece como Islã isso os estudiosos percebem então vamos cotejar as questões aqui não há violência se a gente tem que ver o exemplo e o Corão fala diversas vezes que o melhor exemplo perfeito é de Muhammad e a lei islâmica que vem do Corão e da Sunna que é essa tradição ela deve fundamentar todo o comportamento muçulmano vamos dar exemplo Muhammad que era tão maravilhoso ele chega numa tribo judaica e mata 800 judeus isso está no Hadith muito inclusive ele é considerado sirrah ele é muito aceito no mundo muçulmano ele mata 800 pessoas ao lado da sua esposa ele mata não os seus companheiros ele senta-se ao lado de uma menina de 12 anos que ele disposou com 6 anos de idade aí você entende porque que hoje no mundo muçulmano as crianças são obrigadas a casar a Aisha que era a mulher dele 6 anos com 9 anos de idade ela teve que levar as budecas para poder ter relação sexual com ele e isso era proibido pela religião mas para a mulher dele poderia com 12 anos de idade ele assenta ao lado dele eles jogam os judeus no buraco crianças de 12 anos também e as suas mulheres foram escravizadas sexualmente e decapita o que hoje o estado dinâmico faz aí alguém vai falar o estado dinâmico vamos para a Arábia Saudita será que as pessoas que estão nos assistindo sabem o que está acontecendo na Arábia Saudita sabem que um jovem que com 17 anos de idade só porque fez parte de um movimento político ele como minoria chiita se levantando contra os absurdos da Arábia Saudita só numa manifestação ele foi condenado e a qualquer momento pode ser morto são vários foi condenado e vai ser decapitado e crucificado crucificado e decapitado pois é a gente precisa entender um pouquinho mais assim por que tanto ódio por que tanto ódio acontece por que essa essa briga tão arraigada por que esse estímulo por que esse ódio natural entre islâmicos e cristãos e aí eu já preciso ir para o intervalo mas eu volto e eu queria voltar de cara com uma pergunta para vocês porque as vezes a gente fala assim o estado islâmico né e a gente fala é é é o islã versus cristianismo o que é essa o islã o islã é um estado político o islã é uma religião como é que é o que é o islã né para muita gente há essa dúvida né o que é o islã afinal de contas tá a gente volta ainda com essa questão vamos vender a vália isso aí né você tem acompanhado aí essa luta essa perseguição em relação aos cristãos a divergência mesmo entre cristãos e muçulmanos e a gente volta a afirmar nunca tantos cristãos foram mortos né e a gente não tem a dimensão disso mas a questão é por que tanto ódio né é possível essa batalha ser vencida será que essa situação pode ser revertida ou o islã de fato ameaça a igreja de Cristo Prometi vamos voltar com essa pergunta o que é o islã olha eu primeiro acho importante a gente pontuar é que dentro do islã a gente considera realmente que existe o alcorão como o texto base depois a suna com as radice a sira mas existe a charia também que é islâmica que é onde eles aplicam realmente essas leis e daí a gente poderia dizer que existe um grupo porque dentro dessa charia existem quatro tipos de charia não é uma só e dentro desse grupo existe uma que é a grande maioria que são os hanafis que eles realmente não tem a ideia de pregar um ódio contra o cristianismo os cristãos que dentro do islã os cristãos são aceitos de fato eles não são um povo de igual categoria eles pagam até há pouco tempo eles pagavam o imposto para poder viver sobre um estado de religião islâmica mas existem realmente aqueles que são os extremistas que hoje em dia é a maior parte na verdade é o que fundamenta a religião na Arábia Saudita que são os vandalis e eles também são o que fundamenta o que a gente chama de estado islâmico e eles consideram tudo o que é aquilo que não é até mesmo os muçulmanos são mortos por eles porque eles consideram ser apóstatas aqueles que se desviam da verdadeira fé o que eles não admitem de forma nenhuma é que um cristão pregue a fé cristã dentro de um país noçumano dentro do conceito do cristianismo que a gente a gente até tem uma ideia de que existem muitos cristãos que às vezes se colocam como mártires dentro dessas regiões pelo fato deles saberem que é proibido eles fazerem pregação no caso missionarismo que é próprio da religião cristã mas eles pregam a palavra e por isso eles são mortos eles são condenados pela lei local perfeito dentro dessas coisas que você colocou inicialmente porque aqui no Brasil só pra gente tentar estabelecer um paralelo aqui no Brasil a gente tem a constituição que é a que define as leis da nação e eu vou colocar um contraponto e a gente tem a bíblia pra gente a bíblia a palavra de Deus que é a regra de fé e ordem dos cristãos dentro desses livros vou chamar assim que você citou há um paralelismo desses instrumentos ou como é que é com a bíblia que você diz não você citou quando você começou a falar você citou a a charia é isso é alguma delas é um instrumento mais religioso como a bíblia ou algo mais na linha da constituição das regras do país a charia pela sua própria essência ela é algo de lei é uma constituição ele na verdade emprega a religião islâmica para a sociedade para a vida em sociedade um exemplo do Hanafi que a gente fala que até uma das formas que a gente diz que existe muita conversão ao islã dentro dessa doutrina porque ele é muito maleável se ele tiver ele precisa fazer cinco orações ao dia se ele não puder é tudo bem se ele precisar fazer ablução com água se ele tiver água ele usa areia então ela é realmente muito maleável e ela também permite em certas épocas na sociedade permitir até por exemplo encontros entre homens homens terem relações sexuais hoje em dia já não mais então hoje em dia até comentando sobre a sexualidade das mulheres pelo fato de ser meia área de pesquisa só um parêntese dentro do islã no islã original a sexualidade é muito importante e o prazer feminino é mais importante ainda porque é uma forma de na verdade até de suprimeter socialmente a mulher porque a mulher ela tem muito ela é um ser sexual dentro do islã e ela tem que ser na verdade controlada pelo prazer talvez mais menos do que um ser até porque Mohammed diz que o inferno vai ser formado mais por mulheres esse é o Hadith não é o Hadith que é ele é considerado ser três tipos ele é autêntico ele é autêntico ele é considerado autêntico porque existem Hadith na verdade como é que eles dizem se é realmente original ou não se ele é válido ou não eles vão trazendo encadeamento de quem disse quem disse quem disse até chegar a um companheiro do profeta e dizer que ele é realmente legítimo mas há uma coisa desculpa uma coisa interessante é pensar que dentro do islã existe uma categoria que é se pensar sobre a religião ou seja esse grupo extremista ele quer ler literalmente a lei e ele não pensa em coisas que estão além do próprio texto o texto não abarca tudo certo eu acho que a importância do que você está colocando e a gente poder entender porque hoje quando a gente pensa nos muçulmanos a gente pensa sempre no terrorismo dentro de uma linha reta a gente pensa no terrorismo parece que todos eles estão nessa linha terrorista e talvez isso não seja de fato assim tenham segmentos mais terroristas hoje o nosso papel aqui é entender muito mais dentro da linha da fé cristã e de todo esse confronto que tem acontecido mas eu acho que a gente não respondeu a pergunta sobre o que é o islã político ou religioso voltando do que você está falando o que você está falando primeiro sobre a segunda pergunta que você fez para eles não existe essa divisão sobre a constituição para eles é uma coisa só então aí a mente está voltada a questão da religião a questão da prática tudo bem como religião quer dizer o islamismo veio suprir uma necessidade eu digo assim aquela área dali da aquela área do Golfo Pérsico e toda aquela aquela região ali é uma região muito voltada para a questão religiosa eu digo que o deserto faz brotar brotam as religiões as três maiores religiões do mundo surgiram ali o islamismo veio suprir um vácuo que existia eu acho que houve uma falha tanto do judaísmo como do cristianismo os povos que moravam naquela região realmente também eram discriminados e tudo isso o islam veio suprir essa necessidade como religião que ela falou sobre o cuidado que Muhammad então dizia o povo do livro tanto os judeus como os cristãos eram protegidos eu também li vários artigos sobre esse assunto isso acontecia inicialmente mas como toda religião ela vai tendo a sua banda podre desculpa a expressão mas ela vai tendo um câncer e esse câncer vai crescendo hoje eu vou dizer que o estado islâmico é 1% do islã mas 1% que faz uma ruaça tremenda tá certo? e que ganha a cara eu conheci muçulmanos tranquilos conversar com eles sobre a bíblia sobre o Alcorão e no Brasil tem uma pergunta até de um telespectador sobre a questão do islã no Brasil eu fui frequentei porque eu estava fazendo um trabalho de mestrado sendo pastor me identifiquei como cristão como pastor eles deixavam eu assistir eu conversava com eles no final almocei com eles lá e algumas vezes várias vezes eu fui eu comecei a perceber como religião olhando no aspecto não olhando como teólogo ou pastor mas uma pessoa que frequentou uma religião diferente eu fui lá e fui muito bem recebido não vi excitação à violência nada disso pelo menos na sua liturgia aberta então acho que existe um problema interno sim existe um radicalismo sim como existe também em outras religiões a pergunta é se existe um braço islâmico no Brasil e você está dizendo existe né eu já tive contato já pude participar de reuniões muçulmanas sim não o estado islâmico o estado islâmico eu não conheço no Brasil mas o povo muçulmano eu frequentei tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro existe mesquita deixa eu falar uma coisa eu preciso evoluir porque senão a gente não vai chegar no nosso tema principal dessa questão do islã e a igreja né é é pra gente ir um pouquinho além dessa questão do estado islâmico eu queria vamos refletir um pouquinho sobre por que tanto ódio por que tanto ódio né de onde vem tanto ódio do povo né do islã contra os cristãos o que acontece como eu falei inicialmente Mohamed quando começa a pregar ele sonhando em ter mais adeptos ele vai e traz uma palavra pacífica quando ele se torna um líder político militar e religioso ele passa a tentar impor a sua religião esses judeus que eu falei foram mortos e quando Mohamed morreu ele disse que não poder eles foram mortos não foi porque tiveram um problema com o cristianismo ou com o judaísmo não foi por isso foi porque judeu falou eu não te aceito como profeta não foi uma guerra em si que os povos daquela época fizeram contra Mohamed então o que acontece ele começa a impor essa sua nova visão de mundo sobre aquelas populações e foi assim que aliás o califado continuou século 7 e 8 a gente tem que entender eles invadiram inicialmente as terras cristãs tomaram Síria palestina islamizaram alavizaram um território que antes era cristão então a questão é que eles nos veem como o termo que eles utilizam são que são infiéis então eles acham que nós temos que obrigatoriamente adotar os seus procedimentos se nós não adotarmos nós somos mortos por que eles acham que nós somos infiéis eles acreditam eles acreditam digamos assim em Deus mas eles não acreditam em Jesus eles não aceitam que Jesus é o filho de Deus a charia ela é considerada pelo muçulmano como uma lei que é eterna é universal e é imutável então eles tem o conceito de um mar eles acreditam que tem que ele foi o último profeta nós cristãos e judeus na realidade usurpamos os textos sagrados ele veio trazer a correção disso e ele tem que levar isso para o mundo inteiro então o problema todo da religião é essa tentativa de impor a sua regra de fé através da charia e é aquela coisa é imutável não pode haver no meio deles uma discussão sobre a questão e vou mais além foi falado de pacifismo então eu vou recorrer a maior autoridade no mundo sunita não existe nenhuma corrente que seja maior no mundo sunita está na universidade de Al-Azhar que simplesmente lá quando você tenta se levantar para dizer vamos seguir o corão de Meca que é pacífico que aquele Maomé que não era um guerreiro que não mandava matar decapitar estuprar escravizar inclusive o mundo muçulmano foi quem mais escravizou inclusive do que a Europa foi três vezes mais foram 17 milhões de escravizados de 90% que eram inclusive castrados isso a gente não vê nas universidades mas é real então o que acontece quando se tenta ter esse tipo de debate para trazer vamos fazer uma reforma porque sabemos que a maioria dos muçulmanos realmente são pacíficos porque não coloca os muçulmanos não as lideranças muçulmanas e os governos muçulmanos são realmente pacíficos porque não colocam o corão de Meca e o mural de Medina em prática mas as lideranças muçulmanas colocam a maioria desculpa desculpa só uma licença é que eu realmente não consigo enxergar esse islã tão violento que você fala na Idade Média que é exatamente o início desse islã que começa esse islã a gente vê realmente um extremismo a partir do grupo warrabista no século XIX antes disso os números caíram da onde? olha só norte da África era a maioria cristão oriente médio cristão vamos dar um exemplo vamos dar um exemplo assim básico a gente sabe que a igreja ela nasceu no oriente médio e a Turquia foi em Antioquia que nós fomos chamados cristãos exemplo básico para a gente ter uma noção do que é o islã os cristãos lá eram maiorias com a queda de Constantinopla o islã entrou fazendo massacres coisas terríveis para vocês terem uma noção hoje são onde tinha uma maioria cristã hoje são 80 milhões de muçulmanos para apenas 120 mil cristãos a Turquia é considerada pelo mundo muçulmano ocidental como moderado lá tem menos cristão do que o país de guerra que é Iraque o muçulmano não necessariamente é algo que não seja moderado na verdade a maior parte das conversões atualmente dentro do islã é mais pela fé do que necessariamente uma questão política às vezes acontece a maioria até mesmo dos que seriam os suicidas eles fazem mais para uma questão política tem um historiador muito interessante da UIS chamado Reginaldo Nasser que ele comenta que quando você faz se você gosta mais de estatística essas coisas que realmente a grande maioria praticamente todos os suicidas não são muçulmanos eles na verdade se utilizam no islã para fazer a... ok eu quero respeitar o ponto de vista de vocês até porque eu acho que esta não é a questão principal do nosso debate de hoje então eu vou deixar aqui as duas posições que são fortes e tem embasamento para o nosso telespectador pesquisar e se aprofundar em relação a isso para que a gente possa considerar dentro da evolução aí do islamismo versus o cristianismo ainda entender por que tanto ódio e por que que hoje né é há essa predisposição essa intenção claríssima dos muçulmanos do islã de matar os cristãos de eliminar os cristãos né porque é um ódio claro e que hoje ele está mais exacerbado do que nunca a ponto de chegar lá mata né esfaqueia corta a cabeça deixa joga o carro em cima é por que esse ódio por que porque são pessoas que estão não aceitando o a doutrina islâmica né porque são pessoas que professam que é acreditam na trindade acreditam em Deus Pai Deus Filho Espírito Santo e eles não e os muçulmanos não acreditam né o islã não acredita isso justifica a morte é hoje a gente tem uma realidade que se lá no Oriente Médio os cristãos não tem a liberdade de professar sua fé né em todo o resto do mundo eles chegam e eles podem é é é professar sua fé eles tem essa liberdade e isso faz com que o islã continue crescendo mas o cristianismo ele continua sendo pressionado isso nos leva a um pensamento de que pode prejudicar a igreja de Cristo documentário efetivamente eu preciso ir para o intervalo e eu volto para o intervalo do intervalo para a gente com vocês tá bom vamos lá você vê e percebe aqui pelo calor do nosso programa que nós temos pessoas que são absolutamente fundamentadas historicamente que tem dados e é assim que funciona no mundo real mesmo né são as informações precisas que elas vêm chegam até nós e o nosso objetivo aqui é contribuir com essas informações para vocês então é o tempo de programa não dá para a gente se aprofundar tanto muitas coisas a gente vai deixar para você ainda pesquisar porque nós queremos aqui reforçar essa questão do islamismo versus a igreja cristã o pastor está querendo falar e vou lhe dar a palavra agora né senão mas eu queria que o senhor pudesse nos orientar e comentar como o que a bíblia diz a respeito disso a respeito dessa perseguição a respeito dessas questões é que a igreja seria perseguida isso é um fato né o apocalipse deixa claro isso e a igreja vai passar por uma perseguição ainda maior eu acho que ainda não é essa não é a final ainda e por muito tempo a igreja foi continua sendo e será e o momento que a igreja foi perseguida foi onde ela mais cresceu espiritualmente onde se envolveu onde se viveu o verdadeiro evangelho segunda coisa que eu quero falar primeiro alguns lugares que teve ataque não só no mundo muçulmano assim chamado mas em até países ocidentais alguns versículos eu chamo de versículos do Alcorão foram citados especialmente o capítulo 3 versículo 151 que fala o seguinte Deus não aceita sócios dizendo que os os infiéis que o infiéis para eles não são só os cristãos e os judeus infiéis são também muçulmanos que aceitam outras coisas porque tem um grupo muçulmano que aceitam adoram imagens não em si imagens feitas por mãos humanas mas criam deuses santos então tem várias linhas o sufismo islâmico e outras linhas que trabalham de forma diferente então para eles todos são fiéis então eles usam muito essa questão de a trindade que ele disse que nós deturpamos que a bíblia é deturpada e tudo isso eles não acreditam na trindade em que eles acreditam? então eles acreditam em Alá é o único Deus Alá é o único Deus foi invenção humana a questão dos outros Deus Deus não é três Deus é um só então eles pregam isso Deus não tem sócios eles falam assim Deus não tem sócios uma outra questão que eu quero falar sobre o tema também pastor me permita só porque é uma coisa que eu acho interessante mas nessa questão deles não acreditam em Jesus e vocês que estudam tanto essa questão eles não acreditam em Jesus porque eles consideram que Deus jamais poderia ter um filho que é algo fruto de um relacionamento físico eles não acreditam eles não acreditam como filho de Deus como alguém nascido por uma ação do Espírito Santo então é por isso que eles não acreditam em Jesus como nós acreditamos eles acreditam que Jesus nasceu do Espírito Santo eles acreditam na virgindade de Maria nesse sentido eles se aproximam muito do catolicismo e a Maria concebeu pelo Espírito Santo Jesus Cristo para eles sim mas mesmo com essa concepção divina Jesus não seria divino ele seria ainda homem e ele seria um profeta e também na ideia pelo fato de Deus ser um só Deus não poderia se dividir em filho ou a sua imagem passar para o filho como uma trindade no Espírito Santo então eles consideram dessa forma que o Espírito Santo dá a Maria a gestação de Jesus Cristo desculpa pastor sobre a questão do Islam ameaçar a igreja eu diria teologicamente que nada ameaça a igreja porque a igreja ela está no mundo e ela vai cumprir o papel que tem que cumprir como agora é claro como uma pessoa comum que observa está ameaçando está ameaçando mas na verdade a igreja não vai ser ameaçada ela vai cumprir até a perseguição é benefício para a igreja está certo? até a perseguição é um benefício para a igreja nós olhamos sim as relações e aí nós estamos discutindo isso aqui grupos radicais tanto cristãos como grupos radicais islâmicos isso é uma aberração é complicado isso mas a perseguição virá a gente tem ideia as pessoas que estudam escatologia tem a ideia que o Islam será o braço mais forte dessa perseguição mas a gente sabe o anticristo pode vir e vai usar outras formas para essa perseguição eu vou utilizar para responder essa pergunta um dos maiores especialistas sobre Sharia a lei islâmica estudos islâmicos inclusive que fez recentemente uma tradução do Corão em ordem cronológica ele dá aula só em faculdade lá da Suíça Itália França inclusive ele é palestino então o nome dele é Sami Al-Bidi segundo esse especialista na realidade o Islam ele não ameaça só a igreja como está debatendo aqui ele ameaça toda a civilização e segundo ele ele vai e tudo bem um palestino um estudioso inclusive ele diz o seguinte que só tem uma forma vamos falar já de solução para dar o gancho final ele diz que só tem uma forma primeiro de resolver o problema dos refugiados a visão dele enviar todos esses refugiados para a Arábia Saudita que não daria nem metade do território da Arábia Saudita como uma forma de punição por todos os absurdos que ela fez contra o mundo muçulmano é ele e ele diz que se forem milhares milhões de refugiados para a Europa vai destruir é ele não sou eu a própria civilização europeia devido a tudo porque ele falou que eles vão importar esses conflitos essa visão sobre o ocidente cafô eles vão ver isso então o que ele diz que só tem uma forma de mudar porque na visão dele ele é muito pessimista ele diz olha o que está ali no Oriente Médio são sepulturas abertas a paz é através da morte então a forma de mudar isso é tentar fazer uma reforma que ele acha difícil por causa dessa universidade funita lá no Cairo é de fazer com que se retire esse aspecto da violência que está intrínseco no Corão ele falou que enquanto não for retirado não houver uma reforma mas ele fala que grandes pensadores como Mahmoud Tahar que em 1985 foi condenado ao enforcamento por incitação de clérigos dessa universidade porque ele disse temos que ter um islã fundamentado no Corão de Meca e existe um movimento de reforma no mundo muçulmano só que na colocada e só para terminar que é fundamental aqui para a gente o islã é um sistema político e religioso e a maior prova que não há interesse nenhum em ter essa convivência pacífica está na decisão de 57 países islâmicos em natureza política na ONU eles decidiram que não vão seguir a declaração de direitos humanos eles não vão seguir e fizeram uma declaração no Cairo para poder continuar fundamentando toda a barbárie que está matando 100 mil cristãos por ano em 10 anos foram pelo menos 1 milhão de cristãos mortos então o problema maior é político porque não é só o estado islâmico o problema maior são os governos muçulmanos com seus aliados ocidentais que estão permitindo esse genocídio esse holocausto que infelizmente a gente não está querendo rever e outro detalhe eu penso o seguinte é fácil eu chegar como cristã e falar a percepção é normal mas ainda bem se eu ver como a minha família eu vou saber que é bíblico mas eu vou fazer também de tudo para lutar contra isso e para socorrer esses que estão sendo martirizados é, a gente tem que analisar teologicamente isso aconteceu com a minha família mas tem que analisar teologicamente a igreja teologicamente a gente tem que ter olha só a gente tem que ter então bem deixa eu falar deixa eu falar você falou no início eu estou em minha fala não eu espero falar no início chegou a minha vez de falar vamos lá vamos lá então vamos lá eu estou dizendo eu estou dizendo teologicamente a igreja precisa entender que mesmo as forças se levantando essas forças não tem poder para destruir a igreja eu acredito a gente sabe no apocalipse capítulo 9 apocalipse apocalipse capítulo 9 diz que o próprio demônio virá e ele o Jesus vai dar a chave a ele de um poço e ele vai abrir e sairão demônios de lá como gafanhotos que irão atormentar as pessoas mas aqueles que tem o selo não serão atormentados então tem um momento vai ter um momento que a igreja isso vai acontecer agora eu não estou dizendo que eu estou apoiando não, eu não estou apoiando eu não quero aceitar o ódio eu acho que a fala da Andréia tem uma preciosidade que a gente não pode deixar de lado e não pode esquecer eu acredito a igreja de Cristo ela não será destruída porque o que o senhor levantou ninguém destruirá só um pouquinho só um pouquinho a igreja de Cristo ela não será destruída ela será perseguida e a gente vive um tempo de extrema perseguição onde o ódio ódio desse povo e essa ameaça que você levanta e que ela é real é incitada pelo ódio que ela vem com um caráter religioso mas talvez seja muito mais político a nossa historiadora pode nos ajudar com relação a isso mas ele vem com um caráter religioso mas ele é muito mais político ele precisa ser contido ele não pode ser olhado e simplesmente dizendo a igreja não eu vou e eu sei que não é isso que você está dizendo eu vou ficar quieto aqui eu vou aceitar porque a igreja será vitoriosa há que haver quem pregue a palavra nós precisamos continuar falando do amor de Deus nós precisamos ir efetivamente de encontro a esse ódio que fica sendo instalado e que ele vai se filtrando vamos para ver Galatas 1.8 apóstolo Paulo deixa bem claro se um de nós apóstolos ou mesmo anjo vindo do céu vir pregar um outro evangelho considere anátema então como cristão nós temos que nos posicionar com aquilo que nós acreditamos pela vida que é anátema e que está fazendo mal à igreja uma diferença André Célia dessa questão dos dois a gente está falando do Corão de Meca a gente tem que voltar Qual é a diferença básica desses dois Corões? Olha, para dizer a verdade eu sempre considerei nos meus estudos que a ideia de dois Alcorões seria equivocada na verdade existe só um Alcorão que é o mesmo que segue assim não vamos dizer que ele nunca foi corrompido que realmente porque dentro da filosofia dentro da teologia islâmica é a palavra literal de Deus mas nós consideramos que é apenas o mesmo Alcorão até recentemente não sei se vocês viram encontraram páginas do século VII do Alcorão lá na Inglaterra está exposto na Inglaterra num museu e essas páginas contém trechos iguais ao Alcorão que a gente conhece hoje em dia ou seja a variação foi muito pouca até porque o Alcorão ele é inverso é muito mais difícil mesmo de adulterar vamos dizer assim então o que a gente considera é que ele existe somente um Alcorão e que a palavra do Alcorão tem uma ideia de luta a jihad não é guerra santa a jihad é esforço ou seja tem a jihad maior que é a jihad do muçulmano para si mesmo que é a ideia de não beber não pecar e a jihad menor que aí entraria uma ideia de lutar pela fé pela religião se ela estiver se ela estiver sendo ameaçada perfeito vocês acreditam na possibilidade de paz claro eu acredito eu não sou pessimista eu não sou pessimista mas eu prego essa paz e ver essa paz mas com respeito a essa questão eu não acredito que vai ter paz se o Islã não cumprir essa função se o Islã não cumprir essa função de perseguir a igreja até o fim irão surgir outras formas para essa perseguição eu não acredito não porque a liderança ou o islamismo do Brasil e tal não eu acredito porque sempre terá um grupo dentro do islamismo por conta da visão que tem por conta da história porque eu falei assim as duas partes deixaram rastros de ódio tanto o cristianismo como o islamismo e até o judaísmo em um dado momento então essas partes deixaram rastro de ódio e isso vai ser sempre levantado é a forma que eles usam para assim atrair mais adeptos para lutarem essa guerra santa olha só 60% a trilogia do Islã Corão e Suna 60% é dirigida a Cafor é dirigida a Infiel e é de condenação em relação aos infiéis e quanto a divisão de Corão de Meca e de Medina essa divisão vem dos próprios estudiosos do Islã não vem do que eu penso ou do que eu acho do que eles mesmo dizem que na realidade há um Corão e isso é fato eu tenho aqui o Corão parte, trechos aqui do Corão isso é fato que em vários momentos você vê eu acho que quando a gente vê a questão do cristianismo e do Islã a grande diferença que eu acho linda é a postura de Yeshua de Jesus quando tem aquele encontro com a mulher adulta e o encontro de Muhammad com uma mulher adulta que ele diz olha eu adulterei e ele chega para essa mulher aguarda seu filho nascer que ela estava grávida e quando eles mamarem ela foi com um pedaço de pão para levar a criança e o Muhammad ao contrário de Jesus diz cavem um poço uma cova coloquem a altura do peito e apedrejem a adulta e isso está acontecendo no mundo muçulmano não é só no país em vários países o exemplo fala por si só enquanto ele diz apedrejem e é essa fala que a gente tem visto no mundo de hoje Jesus diz quem não tiver pecado que atire a primeira pedra e ele diz vai e não pegue mais eu preciso ir para o nosso intervalo eu volto com você prometo nosso último intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais vamos lá e aí o que você acredita o islam ameaça a igreja de Cristo em que medida qual é o seu papel nessa situação e nessa questão porque olha isso diz respeito a cada um de nós acredite é aqui o nosso tempo corre de verdade a gente já está aqui no nosso bloco final eu já começo o bloco agradecendo a presença e participação de vocês muito bom e como disse o Paulo Leonel o legal é a gente poder ver aqui que o programa ele reflete o que esse assunto gera no dia a dia entre as pessoas uma uma acirrada polêmica uma acirrada discussão mas muito bom muito bom ter vocês aqui eu prometi voltar com você então para finalizar a respeito eu acredito que possa haver paz entre muçulmanos no sentido dos muçulmanos extremistas porque eu conheço muitos muçulmanos que não odeiam cristãos e cristãos pelo que eu vi e vivi quando eu estive no Líbano esse ano o Líbano passou mais de 20 anos em guerra civil entre muçulmanos e cristãos a questão realmente era a política e hoje em dia eu estive lá e eu participei de um grupo maronita que é da igreja de lá cristão nós passamos convivemos com muçulmanos até fomos no final na festa do ramadã todos tiveram tem intenções políticas não posso dizer que não tem e você realmente vê marcadamente quando é um bairro cristão quando é um bairro especialmente chiita mas você vê que eles tem um esforço hoje em dia muito grande até pela história deles de ser uma questão muito mais a paz buscar a paz além de divergências religiosas e eu penso nisso quando eu penso assim ah, eu acredito que possa haver a paz porque de repente após um não quero que entre nenhuma guerra claro mas eu acredito que possa haver essa conscientização de que a religião não pode ditar a política no sentido de eu tenho que cortar você perdoe-me tudo bem é isso tá bom porque realmente o nosso tema está correndo a gente precisa acreditar precisa realmente acreditar Andréia bom o próprio Mohamed profeta Mohamed disse Allah me fez vitorioso através do terror é de uma radite autêntica pois bem o que eu tenho a dizer nesse momento é que não dá pra você falar o que você gostou de falar quem quer conhecer ser parte do mundo muçulmano como está tratando o cristão e o próprio muçulmano pode entrar no meu blog da minha instituição é quando a voz dos mártires porque ali você vai ver os conflitos vai ver o que está acontecendo as notícias artigos especialistas para as pessoas terem noção de fato do que está acontecendo nas regiões que não são só o Oriente Médio é a África e também o Sul da Ásia e o importante é a igreja também tomar uma posição de socorrer não somente os cristãos mas os próprios muçulmanos que estão sofrendo a minha tônica é a perseguição que vai existir isso é básico todo mundo sabe que é até necessário existir para se cumprir a palavra apesar de estar sendo de uma forma absurda mas o importante disso é deixar uma mensagem para nós de ação humanitária e isso não está existindo no Brasil infelizmente ação humanitária e ação espiritual ação humanitária e ação espiritual agir porque Jesus sempre fazia isso ele cuidava porque espiritual a igreja ora mas se levantar ainda mais orar ainda mais cada um assumir a sua responsabilidade sabendo que a gente tem sim que se colocar diante do Pai e pedir misericórdia para essa situação eu acho que as pessoas boas devem se unir contra o radicalismo de uma forma geral e como cristão é claro eu quero que a igreja se une e pense visite o blog da irmã visite o blog da irmã o site estude a questão porque realmente o islamismo tem um plano mundial essa questão não é só ali naquela área então é bom a gente estar sempre ligado buscando na palavra e buscando a paz é lógico mas tem um plano mundial como uma religião mundial tem um plano mundial e entender muito bem como é que isso acontece porque eles são espertos eles têm estratégias muito fortes haja visto a quantidade de jovens que tem aí aderido ao islamismo sem a noção real e criado um ódio no coração de uma maneira desnecessária muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês mais uma vez que Deus abençoe todo o trabalho que vocês têm feito as provocações que vocês têm feito que continuem aí provocando ideias e pensamentos e levantando pessoas em prol do evangelho de Cristo Deus abençoe Deus abençoe a você também que está em casa obrigada pela sua participação e está aí a nossa reflexão para você hoje termina o programa com boa música e quem canta para a gente é a Bruna Olli paz hoje eu quero expressar assim o que eu sinto no meu ser sou grato a Deus por tudo que eu alcancei em ti mesmo sabendo que não sou merecedor procurei encontrar o melhor em mim para te dar uma oferta agradável descobri que o meu tudo é menor do que se ser em mim Senhor quanto mais eu recebo percebo então me desci eu sou mais dependente sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te dizer que eu desejo tua presença neste lugar pois eu sei que outra vida do mal não pode cessar que a gente cada nota do meu cantar que o som me esconda que o som me esconda eu desejo tua presença neste lugar pois eu sei que outra vida do mal não pode cessar que a gente cada nota do meu cantar que o som me esconda que o som eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim te te me Legenda Adriana Zanotto